Fala iluminados, fala iluminadas, meu nome é João Américo e agora a gente vai falar sobre PB, as fotos preto e branco. Vocês vão ver que o preto e branco não é simplesmente de saturar uma imagem. Curtiu a ideia? Então vem aqui comigo. Então para trabalhar o PB, vamos aqui nessa foto que eu fiz da Karol Conká. É uma foto bem colorida, vocês podem ver aí, e que você consegue um preto e branco simplesmente de saturando completamente a imagem. Mas assim, não é um preto e branco elaborado. Vocês podem obter melhor esse resultado simplesmente clicando aqui na opção de tratamento, você vai para o preto e branco. E aqui a gente vai ter a aba também de PB. Vou abrir aqui a aba PB e olha só, imaginem. Lembra que aqui esse fundo, por exemplo, dessa foto era amarelo? Se a gente for aqui no slider do amarelo, olha só. Eu posso tanto deixar os amarelos daquela imagem para o preto ou para uma cor mais escura, ou simplesmente deixar para um cinza claro ou até deixá-lo branco. De forma simples e prática, arrastando o slider para o positivo ou para o negativo. O mesmo a gente pode trabalhar nos outros canais. Não sei se vocês lembram, mas o cabelo dela estava puxado para o magenta, para o vermelho. Então se eu quiser escurecer um pouco mais o cabelo, eu posso trabalhar nos canais que tem esses elementos do vermelho, do magenta. Então seriam nesses três aqui. Eu posso obter outras opções de cores do cabelo dela mais escuros ou deixar mais claros. Olha aqui. E se eu quero fazer uma alteração na pele, eu vou trabalhar nos canais do laranja e do amarelo. Olha aqui. Posso escurecer um pouco mais a pele dela e consequentemente eu estou trabalhando aqui o fundo. Lembra? Porque o fundo é amarelo. Ou eu posso clarear mais a pele dela. Então com isso a gente consegue fazer um preto e branco muito mais aprimorado, muito mais profissional do que simplesmente puxar aquele sliderzinho da saturação para o negativo. Fez sentido para você? Comenta aqui e deixe as suas dúvidas e suas sugestões que elas podem virar um próximo vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é João Américo. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.